E você enxerga aqui o metaverso, que é um item polêmico que a gente põe de trends. Você enxerga que metaverso é um negócio que você fala, pô, não, eu acho que nosso evento vai para o metaverso, né? Eu acho que assim, a gente poderia já ter levado o evento para o metaverso, mas eu prefiro ter consciência da audiência que está assistindo. Eu tenho uma audiência que às vezes tem problema de clicar no botão de acesse o evento. Imagina criar um avatar, andar por dentro de um ambiente. Qual a parcela da nossa população hoje conseguiria construir um avatar e andar por dentro de um ambiente no metaverso? Eu acho que muito pouco. E acho que a parcela que não conseguiria se sentiria excluída. Entraria no evento, não conseguiria configurar, falar, não é para mim aqui e sairia. Se sentiria incapaz de participar. Então, acho que o metaverso existe muito forte quando eu vou para os gamers, eles já vivem lá dentro. Então, se eu fizer um evento de gamers dentro do metaverso, super ok, super vai funcionar. E é muito naquele ponto que eu falei de emular um evento físico dentro do digital, que é o que muito aconteceu na pandemia. Aí você criava um bonequinho, era quase um second life andando por dentro do evento, mas realmente isso foi produtivo? Ou foi só tentando emular o ambiente físico mesmo? Eu acho que volta naquele ponto dos comportamentos diferentes. E eu acho que o seu usuário, a pessoa que está querendo consumir o seu evento, ela está muito mais preocupada com a experiência de conteúdo, de absorver aquele conteúdo da melhor maneira possível, do que a experiência de, poxa, eu andei aqui pelo mundo, sei lá. Eu entendo. A gente está vendo, estamos em, sei lá, 2023 agora começando, e nós estamos em vias de rumores de óculos de realidades. Facebook lançou a segunda, terceira versão do seu óculos de realidade aumentada, a realidade virtual aumentada. A Apple também agora, existe um rumor muito grande que ela vai lançar também um headset de VR e tal. E aí a gente talvez veja algumas experiências um pouco mais imersivas. Eu não sei como é que vai ser isso, na verdade. É o que ele falou, na verdade. É algo bem complicado, porque eu fico imaginando. Hoje, quando a gente pensa em uma Apple, de fato, entrar num mercado como esse, eu acho que a grande experiência, eu não me vejo, já brinquei com esses óculos, mas eu não me vejo mais do que, sei lá, 10 minutinhos, 15 minutinhos, em alguma coisa ali. Eu quero ver como é que vai caminhar esse mercado, como é que vai caminhar a tecnologia, para ver como é que vão ser os eventos ali. Mas acho que vai ser uma outra experiência. Acho que essa de caminhar pelo mundo, eu também acho meio estranho. Acho que vem o lance da geração também. A gente é uma geração do físico. É isso. A gente gosta do contato, de conversar e tal. A próxima geração talvez super viva esse movimento de vou fazer tudo online, vou brincar ali, vou por ali. E para eles está tudo bem. Hoje, o que eu vejo no mercado, a maior parcela da população, exceto os gamers, não funcionaria. É, porque até pegar, por exemplo, se for depender do metaverso, até todo mundo ter o óculos, realidade para navegar, o cara saber mexer, o cara ter prato, ter experiência, para ter evento, para ter cultura, vai demorar um bocado de tempo ainda. Não, estamos em São Paulo. Era para ser o lugar com a internet melhor do Brasil. É isso que eu ia falar. Tem lugar que a internet, tipo, cara, vamos partir do começo. O metaverso, para você conseguir entrar, você tem que ter internet. Se a internet já não funciona, não vai funcionar, não vai dar certo. Tem o internet, tem o celular que suporta? Não, também já não entro. Então, vai uma série de barreiras que a nossa população, o nosso público não está pronto, tanto na estrutura física, quanto na preparação para consumir esse tipo de conteúdo. Eu acho que existe um... No começo do ano passado, nossa, tudo era metaverso. Abria qualquer coisa, era metaverso. Abria reportagem do exame, profissionais do metaverso saem da faculdade ganhando 26 mil por mês. Tá, metaverso a gente está aí um ano depois e... Está difícil achar. Na minha percepção, metaverso foi só uma forma do Facebook mudar de nome e arrumar algum motivo para isso, para virar meta, para tentar, depois daqueles escândalos de dados e tudo, foi só uma forma do Facebook arrumar um motivo para mudar de nome. E aí E aí